A namorada, a mulher... Entendi. Ele pegou dois cachorrinhos novos ali, eu fiquei sabendo, né? Já aviso logo. Se ele continuar com as práticas criminosas, imorais, ilegais, vergonhosas, com esses dois cachorros, eu vou na casa dele e vou pegar, e ponto, e acabou. Depois me processe, faça o que for de direito. Mas eu não aceito... Eu prefiro ser preso do que ver esse desgraçado maltratando um animal. E ponto, e acabou. Essa é a minha ideia. Quem concorda, beleza. Quem discorda, ok. Felipe Neto, que ficou me criticando, né? Você tá sentado com a bunda na cadeira e nem só a mansão. Dane-se. Eu vou estar trabalhando. O que ele falou, Felipe Neto? Só fala besteira, né? Ele só fala besteira mesmo. Quando não tá usando o hack no xadrez. Caralho. Ou quando não tá sendo a fada sensada. Tipo, matar é errado. Às vezes ele tem uma dessas, né? Matar é errado? É, não. Tipo, às vezes ele fala uma coisa que é tão óbvia. Que ele é certo, entendeu? Entendi, entendi. Relógio acerta, né? Duas vezes. Até um relógio quebrado acerta duas vezes ao horário. Exatamente. É, não. Com certeza. E o Felipe Neto agora tá nessa de... Quem não votar no... Ah, você não... Mas quem não votar no Bolsonaro vai ser fascista. Quem não votar no radar... No Lula é fascista. Ah, que extremismo é esse, cara? Olha só. O cara gosta do Lula, ok? A gente tem que respeitar. Vamos debater nos argumentos aqui. Poxa, eu acho que o Lula tem um pensamento imoral. Ele cometeu algumas criminalidades, cometeu crime de corrupção, lavagem de dinheiro e tantos outros. Eu acho que não é uma pessoa ali com as qualidades... Isenta. para o tamanho do cargo, né? Que é previdir o Brasil, esse país enorme. Ok, tranquilo. Bolsonaro, ah, eu acho que o Bolsonaro é errado. Tranquilo. Mas eu te achar um fascista, cara, eu te achar um fascista porque você não vai votar no Lula. Que isso, cara? É a Coreia do Norte, isso. Cara, é o cúmulo da falta de respeito. Daqui a pouco os caras vão estar entrando aqui e vão limitar o que vocês vão falar. O que vocês vão se expressar. Já pensou? Cara, a gente só vai pra outro país, né? É, aí a gente vai ter que pagar avião pra todo mundo. Se não for preso antes. Se não for preso antes. Pô, mas imagina a gente... Qualquer ditadura é ruim, irmão. Com certeza. Qualquer ditadura é ruim. Só é bom pra quem tá no comando. Um pequeno núcleo de pessoas. Sim. Só para a alta burguesia mesmo que é bom, cara. Mas para a população... É porque os caras falam Nossa, o Bolsonaro é um dinocida, não sei o quê. Então se você cogitar não votar no outro cara, tu é um fascista. Porque você... Esse argumento é meio... Meio merda, né? Cara, te chamo de totalitário. É. Por causa de uma escolha democrática. Porque você não quer votar num exercício diário, tá ligado? Por causa de uma escolha democrática. Cara, meu irmão, você tem algumas opções. Aí existe a terceira via, a primeira via, a segunda via. Cara, isso cabe do cidadão, cara. Você é um cidadão com direitos plenos. Eu não posso limitar a sua liberdade. Sim. E sim, eu não posso também ficar obrigando você a votar no cara que eu quero, fazendo chantagem emocional. Coisa ridícula. Colocando como se você fosse um monstro porque você não concorda comigo, né? Que é o que esses caras fazem pra caramba. Uma coisa até menos grave, né? Isso já é da escolha de cada um. Aquele ser humano que perde amizade, perde um relacionamento por causa de política. Isso é louco. Isso foi o que se tornou o Brasil, né, cara? Cara, os políticos estão tão bem. É, tô nem aí. Os caras estão, pô, ricos. É carrão, mansão, segurança. Tudo do bom e do melhor. E você, que ganha um salário mínimo perdendo amizade por causa de política. Pois é, por causa desses caras. Cara, eu tenho vários amigos que pensam diferente de mim, que acham que o meu trabalho... Ah, Gabriel, acho que você não deveria fazer isso. Acho que você deveria fazer aquilo. Sabe que eu faço respeito, escuto e tento melhorar. Eu tenho 26 anos. Eu não sou muito novo, nem sou muito velho. Eu sou um ser humano em aperfeiçoamento. Eu sei que eu... Se um cara falha em muitas coisas, eu quero me aperfeiçoar, eu quero melhorar. E pra isso eu escuto. Então, gente, perder amizade, relacionamento por causa de política, por causa de ideias, não. Se o cara não for um filha da... Um desgraçado, né? Você pode falar o que quiser. Pode falar pra mim pra caralho aqui, mano. Se o cara não for um filha da puta, se o cara não for um cara ilegal, um cara ruim, né? Pra mulher, pros amigos, cara, por quê? Perder os laços. Concordo, concordo. O político não vai ser seu amigo. Ah, acabou a amizade, vou lá ser o melhor amigo dele. É. Não vai. Pô, mas vem cá, tu falou aí que os políticos tão ricos, caralho. Um monte. Tu é político, Gabriel. Sou político. E tento ser diferente. Eu, até hoje, eu nem toquei no meu cartão de político. Eu quebrei. Por insatisfação. E eu dou parte do meu dinheiro também. Nem da política eu tô doando. Tô doando do YouTube, né? Porque como eu quebrei, eu não tenho nem a senha. Entendi. Aí eu pego o meu dinheiro do YouTube e faço minhas doações. Isso tem muita coisa que eu publico, tem muita coisa que eu também não publico. Tem coisas que eu acho que é do meu íntimo, eu não vou publicar, entendeu? Tá certo? Mas eu dou parte do meu dinheiro. Isso não é pra ninguém bater palma, não é, caralho, ele é foda. Não. Isso é minha obrigação, cara. Eu tenho alguns princípios cristãos e se eu não fizer isso, quem vai me cobrar é Deus, irmão. Eu acho que eu tenho que ajudar meu próximo. Por que que você resolveu virar vereador? Eu não gostaria de ter virado vereador. De fato, eu não gosto muito da política. Eu utilizo a política. Mas na polícia estavam me perseguindo muito. Tentaram me expulsar três vezes da polícia, totalmente de forma ilegal. Tanto é que a polícia retroagiu seus atos. Eu fui um ex-policial, policial, ex-policial, policial, ex-policial. Diversas vezes me colocaram em conselho, tiraram meu porte de armas, tiraram minha escolta policial, tudo de forma ilegal. Por quê? Diversos comandos da polícia militar caíram por causa das minhas denúncias. Caíram mesmo? Caíram. Eu pegava lá a câmera e falava, coronel, você tem que combater a corrupção, tem que combater isso. Naquela rua ali está acontecendo isso, isso, isso e isso. Eu sei que eles são seus amigos. Você não vai fazer, não. Se você não fizer, eu vou fazer. E ela ia fazer, eu prendia todo mundo. Tem vários vídeos meus assim. Não é à toa que a contravenção penal com provas na Draco, da polícia civil, pagou dois milhões de reais pela minha cabeça. porque eu acabei ali, momentaneamente, com o jogo do bicho, a máfia mesmo do bicho, coisa pesadíssima. Você acabou com um esquema muito lucrativo de pessoas poderosas. Coisa de milhões de reais, porque dali foram desrecadeando diversas operações que a polícia foi obrigada a fazer. Porque ficou feio, né? Ficou muito feio, ficou ridículo. Aí o coronel chegou até, perdeu o comando. Entendi. Ele foi expulso da PM, algo assim? Porra, expulso da PM. Você foi expulso da PM? Não, não. Me tiraram três vezes, voltei e fui licenciado por étnice ofício para exercer o cargo de vereador. Porque constitucionalmente, no artigo 14, eu não posso ser político e militar. e tal. Obrigado.